Fala pessoal, Silvio aqui com mais um vídeo pra vocês Galera, e hoje aqui pra trazer uma notícia que não é tão boa, tá? Uma notícia que não é tão legal referente ao Neon E eu tava observando aqui em alguns comentários Que tiveram alguns inscritos, né? Que estavam falando que receberam aumento de limite no cartão de crédito Neon E logo após aí, no período, esse limite foi tirado, né galera? Então, não sei o que tá acontecendo exatamente em relação a essa situação Mas percebi aqui que tiveram vários clientes que vieram relatar essa situação aqui nos comentários, tá? Mas antes de compartilhar com vocês a mensagem de um inscrito aqui do nosso canal Já quero pedir teu like nesse vídeo Se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos, contas digitais e muito mais, tá bom? Então, se esses assuntos é útil pra você Deixe seu like, se inscreva em nosso canal E ative as notificações pra não perder os próximos vídeos, tá? E não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos, tá bom galera? E se você também passou por essa situação Não deixe de relatar aqui abaixo nos comentários, tá bom? Lembrando que seu comentário é muito importante pra nossa comunidade E se você não conhece nosso grupo de WhatsApp E quer ficar mais informado a respeito de cartões, empréstimos e conta Vou estar deixando aqui na descrição do vídeo O link do grupo de WhatsApp Pra você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita, ok? E agora sem enrolação, vem comigo! Bom pessoal, eu tô aqui com o print de uma inscrita do nosso canal, né? Acabei aqui ocultando o nome dela e também o rosto por medidas de segurança, ok? Mas peguei o comentário dela como exemplo pra compartilhar com vocês E também quero que vocês venham falar aqui se isso tem ocorrido com vocês, tá bom? Como vocês podem ver aí na tela, a mensagem dela fala o seguinte Eu fui surpreendida também Tinha 8.200 reais no Vira Crédito Onde 4.100 era de limite extra Terça-feira, quando abri o aplicativo Estava com o dobro de limite Ou seja, 16.400 reais ganhei de limite fixo 8.100 cheguei a usar E quando fui olhar hoje no aplicativo Eles tinham tirado o limite fixo que me deram Eu entrei em contato com o chat E uma atendente me falou que foi um engano Ou seja, um erro Eu disse Um erro? Como é que vocês fazem isso? Libera um limite Eu chego a usar E depois tira Isso não é correto Então, essa foi a mensagem aqui da nossa amiga inscrita em nosso canal A respeito dessa situação, né galera? Chegou a ser liberado esse limite pra ela Porém depois o limite desapareceu Como tem acontecido aqui com alguns clientes Que eu estava observando no comentário Então eu fiz esse vídeo pra mostrar a vocês E pra saber se mais é que alguém Passou por essa situação, né? De receber o aumento de limite no Neon E depois esse limite ser tirado Por conta de um suposto erro Da segunda atendente que falou Me conta aqui abaixo, tá galera? Lembrando que seu comentário é de grande importância Para a nossa comunidade Então é muito importante você participar Deixando aí seu feedback E aproveita também para participar do nosso grupo do WhatsApp Para interagirmos mais a respeito de cartões Contas, bancos e muito mais, tá bom? Vou ficando por aqui com esse vídeo Um forte abraço a todos vocês E até a próxima Um forte abraço a todos vocês